Uma dúvida que eu recebo com frequência é como estruturar o meu projeto para escalar marketing vendas. Como qualquer projeto, ele possui uma série de entregas, ele precisa ser bem planejado, existe independência entre as atividades e você precisa estruturar isso de uma maneira que te ajude a completar o teu objetivo. Eu construí um passo a passo de como fazer a máquina de crescimento funcionar dentro de uma empresa. Nesse vídeo vai ser um pouco diferente. A gente vai passar para o mapa mental e eu vou te mostrar etapa por etapa do projeto e o que você precisa pensar e executar para fazer com que esse projeto aconteça. Eu vou te mostrar agora a tela do meu computador. Bom, esse aqui é o mapa mental de como construir a tua máquina de crescimento. Eu vou botar aqui com a laxinha para ficar um pouco mais fácil. Esse programa é o XMind. Eu aconselho você a baixar. Ele é um open source gratuito, te ajuda bastante a organizar melhor as suas ideias e a saber como decompor ali um objetivo maior, uma meta maior. Isso é uma ferramenta muito usada pelo pessoal de gerenciamento de projetos, não é tão usada pela galera que trabalha com marketing e vendas, mas sempre me ajudou muito. Então a primeira etapa do teu projeto de máquina de crescimento é o diagnóstico. Dentro do diagnóstico, o que a gente tem que fazer? Avaliar a nossa atual equipe, se a gente tem os recursos necessários para construir a máquina, se eu preciso contratar ou se eu preciso terceirizar. Entender muito bem quem é o cliente ou o quanto que a gente conhece ou já entende desse cara. A gente vai ter algumas atividades específicas para isso, mas você precisa conhecer quem é o teu cliente. Entender como é que está a tua base, quais são as indústrias, quais são os setores, quais são as características que existem hoje dentro do teu negócio. Entender o produto, o que é diferencial no meu produto, o que não é, no meu serviço, quais são os atributos positivos, atributos que eu preciso melhorar e tudo mais. Estudar a tua concorrência. A concorrência é muito importante porque você vai saber como ela se movimenta e como é que você se diferencia dela e identificar as suas principais métricas de resultados. Eu vou gravar depois um vídeo explicando essa sopa de letrinhas, mas o CAC basicamente é o teu custo de aquisição de cliente, é quanto você gastou para trazer um cliente. O teu LTV é o teu Lifetime Value, ou seja, quanto o cliente deixa de receita dentro do teu negócio. O seu CPA é quanto custa custo por clique ou custo por aquisição de cliente. E a tua conversão do teu atual funil. E aí a gente passa para a etapa de planejamento. Em planejamento você precisa definir muito bem qual é a tua meta de crescimento, definir qual é o seu cronograma de implantação de marketing e vendas, criar uma planilha de acompanhamento de orçamento de marketing e vendas para você ver se você bateu a meta, não bateu, se está perto, se está distante, definir canais e prioridade e definir orçamento. Já em ICP ou persona, você tem que mapear o processo de compra do teu cliente, você construir a tua persona e definir quais são os seus clusters. Dentro do curso Máquina de Vendas, eu explico especificamente como você vai definir o seu cliente ideal, conhecido como Ideal Customer Profile. Contratações. Você tem duas pontas ali, fornecedores e time. Fornecedores. Aqui são os que eu uso com frequência. RD Station, Agência de Crescimento, Rock Content, Unbounce, Hotjar, Asana para gerenciar projeto, Exact Sales, Pipefy para conseguir gerenciar melhor os processos, Spot Target, que é uma consultoria de vendas e marketing. Então, esses são alguns que eu aconselho você a utilizar. Revisão de contrato. Você precisa ter contratos com cada fornecedor desse. Ter um processinho de contratação. Definir muito bem quais são os jobs. Definir os processos de seleção de fornecedores. Então, como é que você vai avaliar entre as opções, como é que você vai negociar. E ter um modelo de acompanhamento para cada fornecedor. Dentro do teu time, você vê lá os teus pontos fracos. Então, você tem que ter um processo bom de recrutamento, um processo bom de treinamento e on-board para os novos contratados. Você precisa definir quais são essas funções. Aqui são alguns tipos de funções que eu uso no meu time. Então, tem a galera de vendas, tem os SDR de desenvolvimento de negócios, tem os BDR de prospecção, tem o time de marketing, tem a definição da descrição da vaga e a criação do teu processo de recrutamento. Gasta muito tempo com isso, porque é muito importante, tá, gente? Na implantação da máquina, a gente divide essa implantação em máquina de vendas e máquina de geração de demanda. Na máquina de vendas, a gente tem a criação dos processos de vendas, tem a definição da meta e da performance mínima, a construção do funil e desenvolvimento de um playbook de vendas, que é o passo a passo de como o teu vendedor vai fazer para ganhar um negócio. Tem a criação de template, principalmente de controle de objeções, tem a apresentação institucional, tem a proposta comercial, tem o folder e tem o caso de sucesso. A criação de processo de qualificação, tá, eu tenho um curso muito bom sobre isso, então, assim, isso é um ponto que eu já perdi muito dinheiro passando o lead errado, então, é fundamental gastar energia na construção desse processo de qualificação. A implantação de um CRN, eu, em particular, uso o Pipedrive, dentro lá do curso Máquinas de Vendas, você vai ver também como implantar o Pipedrive. Eu vou gastar, eu vou fazer um vídeo depois só sobre como eu configuro, alguns hacks e alguns macetes, e a construção dos seus ativos de venda, que são todas as coisas que ajudam o teu vendedor a ganhar negócio. Dentro lá das etapas de geração de demanda, é você definir quais canais você vai utilizar, você tem a opção de criar um canal outbound, um canal de prospecção, tem a opção de criar um canal de mídia paga, tem a opção de criar uma estratégia de conteúdo, um canal inbound, e tem o teu próprio site, que precisa ser otimizado, e que tem uma série de coisinhas que faz muita diferença para você trazer resultado. Por último, mas não menos importante, a integração e dashboard. Então, você botou o RD, botou o Pipe Drive, botou o Exact 6, essas coisas tem que se falar. Uma oportunidade foi qualificada, vai para o Exact, se a oportunidade foi perdida, volta para o RD. Então assim, integração entre todas as ferramentas. Ter processo de marketing e de vendas, e ter resultados de acompanhamento. Aqui a gente tem uma novidade legal, tem o Pipe Rack saindo do forno, que é uma ferramenta que integra tudo e te dá dashboards. Eu vou fazer um webinar com o Michel, talvez dependendo de quanto você esteja assistindo esse vídeo, esse webinar já tenha sido gravado. Se ele já foi gravado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas a gente vai falar como é que um cientista de dados usa as informações para tomar a decisão. Bom gente, esse é o projeto do Máquina de Vendas. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, comente aqui embaixo. Eu vou adorar te responder ou quem sabe gravar um vídeo específico para responder a sua dúvida. Se isso foi útil, cara, não deixa de curtir. envia o link desse vídeo para um amigo teu que está querendo escalar vendas. Eu vou construir uma lista VIP para pessoas que estão interessadas em escalar vendas e marketing. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar o link para o meu LinkedIn e deixar o seu comentário também porque vai ser muito importante para a gente saber o que você ficou em dúvida, como isso te ajudou, se não te ajudou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. A gente tem vídeo novo toda terça e quinta e todas as quartas eu entro ao vivo. Normalmente às 18, às vezes às 19, depende do dia ali, depende do palestrante, mas eu estou sempre trazendo uma referência do mercado de vendas e marketing que vai te ajudar a escalar a tua operação. Valeu, vem comigo e até a próxima. e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.